Olá pessoal do Batalha dos Nerds, eu sou Lélio Pendragon, escritor do livro de fantasia e coordenador do site Batalha dos Nerds. Estou aqui falando para vocês dessa dica para jovens escritores que é visitar o site NitroBlog do professor Newton Rocha, que está com dicas espetaculares para quem quer escrever um livro de fantasia, quem quer se aventurar. Esse aqui é o site do professor, esse aqui é o professor Newton Rocha, ele mora em Belo Horizonte. Ele está fazendo um trabalho fantástico há vários anos com esse site, ele deixa os contatos dele aqui. Ele presta inclusive uma consultoria para quem quiser, ele tem um serviço de leitura crítica para jovens escritores. E está escrevendo um livro de fantasia também, você pode baixar aqui os livros dele. E nesse site aqui ele comenta muito sobre, parece que ele joga RPG também, ele comenta lançamentos novos, se ele lhe contos e traz dicas concretas, gente, para você se aventurar escrevendo seu livro de fantasia, por exemplo. Que é mais fantasia, mas dá para toda área. Então vamos entrar no canal do YouTube dele, que é onde você encontra as dicas que eu gosto mais. Deixa eu achar aqui. Gente, esse blog do professor Newton, eu ouso dizer para vocês que a pessoa que mais está fazendo pela fantasia no Brasil hoje, pela quantidade e qualidade das informações, é esse professor Newton Rocha. Tô tentando achar aqui a entrada para o canal do YouTube dele. Tá, mas... Vamos dar uma olhada aqui então direto aqui. Newton Rocha. Ele está no YouTube aqui. Tá, mas... Vamos ver aqui, Newton Rocha. 113 vídeos. Canal do escritor com resenhas literárias, dicas para escritores, dicas e resenhas de jogos de RPG de mesa. Gente, Nitro Blog, isso aqui é um tesouro para pessoas que escrevem. É um tesouro. Então, vem cá, ele tem aqui essa... Playlist, né? Dicas para escritores iniciantes. Está com 26 vídeos, 21 visualizações. Escrevendo contos, como criar um guia de personagens, como editar e reescrever sua história. Enxugando a prosa. Como desenvolver tema. Gente, isso aqui... Eu tenho todos esses vídeos baixados. E eu os assisto sempre. Porque as dicas que tem aqui são concretas, são dicas muito boas. Para melhorar a escrita, para quem está querendo se aventurar. Em escrever livros de aventura, por exemplo. Aqui ele fala mais sobre fantasia. Como a minha área é fantasia, então eu estou sempre com ele aqui. Gente, então não deixe de acompanhar. Você que gosta de literatura de fantasia. Você que quer escrever o seu conto de fantasia. Hoje tem instrumentos, tem ferramentas como o Wattpad, né? Que você pode postar o seu conto lá para todas as pessoas lerem gratuitamente na internet. Tem formas de hoje de ser escritor. Então, esse site aqui é um site que condensa dicas muito importantes para escritores iniciantes. Então, para você que gosta de fantasia e pensa em escrever o seu conto e seu livro um dia. Essa é a minha dica. É acompanhar o trabalho do professor Nilton Rocha, do Nitro Dicas. Tanto no Nitro Blog, que é o site dele. Como pelo canal do Youtube dele, que está fantástico. Então, essa é a dica de Lélio Pendragon, do Batalha dos Nets, para vocês. Um abraço. Se gostou do vídeo, compartilhe. Curta o nosso canal no Youtube. Até a próxima. Bye, bye.